Olá pessoal, todo cuidado é pouco, eu estou apenas 3 quilômetros de casa agora, trafegando pela BR-343, na altura do rio Sorubim, no município de Autos. E eu conto esse espaço há muitos anos, esse espaço que tem, daqui até lá em casa. Realmente eu reconheço que é um trajeto, um trecho muito perigoso dessa rodovia. Até chegar no município de Autos é repleto de curvas e de gente que faz isso aí, ó. E você acabou de ver, correndo risco e impondo risco aos outros. Além de, claro, animais na pista, como em outras oportunidades já mostrei. Mas o importante é que agora estão faltando apenas pouco mais de 2 quilômetros. E eu já estou quase chegando em casa. Mas todo cuidado é pouco na chegada, porque de acordo com todos os indicadores de tráfego nas rodovias, a maioria dos acidentes, cerca de 70% deles acontecem exatamente quando se está perto de casa.